Eu sei que não é fácil esquecer alguém que a gente ama Mas também não vale a pena viver correndo atrás De que não nos dá valor Eu sei que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado, só a gente tem razão Chora não beber, chora não beber Esse cara não te ama, ele só te faz doer Eu sei que não é fácil esquecer alguém Que a gente ama Mas também não vale a pena viver correndo atrás De que não nos dá valor Eu sei que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado, só a gente tem razão Chora não beber, chora não beber Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não beber, chora não beber Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não beber, chora não beber Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Ô Mário, certeza moral Chora não beber Quero seu amor agora Não há saudade depois Se o carinho der na vida fora Antes que o fim Pare entre nós dois Quer a sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Teu sorriso a mim iluminar E as lágrimas lindas perdidas Não me estarei por perto Pra enxugar Eu quero ouvir Na vida Quero flores em vida Colindas No jardim do amor Eu quero ouvir Ver a vida Quero flores em vida Colindas No jardim do amor Ver a vida O nosso amor Tandam Cedeus Copia a concorrência Quero flores em vida Quero flores em vida Teu sorriso a mim iluminar E as lágrimas lindas perdidas Não me estarei por perto Pra enxugar Pra enxugar Vamos cantar Vamos cantar Quero ouvir Eu quero ouvir Ver a vida Quero flores em vida Colindas No jardim do amor Eu quero ouvir Eu quero ouvir Ver a vida Quero flores em vida Quero flores em vida Colindas Colindas O jardim do amor Venha O nosso amor Tandam Cedeus Comia a concorrência O nosso amor Te amo Tô indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar 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 Por favor não me implora Leocdmoral.com Que homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você que destruiu Você que destruiu a minha vida Leocdmoral.com Meu coração me fez chorar E me deixou no banco sem saída Tô indo embora Tô indo embora Por favor não me implora Porque homem não chora Tô indo embora Agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Obrigado Obrigado gente Fiquem com Deus Beijo no coração de vocês E até o próximo Se Deus quiser Obrigado gente Tchau 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 É fato, todo sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão Como criança Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz e faço Quando estou em seu abraço Do minha cor do rei de sangue azul Cole agora a sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Eu sem você não chego a lugar nenhum Bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance O nosso amor não é comum Bilu, 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 bilu Vou te levar a sério Prometo não ser mais um Bilu, bilu, bilu Bilu Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui lhe perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Eu me entregue suas mãos 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 Agora Eu me entregue suas mãos 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 Agora Eu me entregue suas mãos Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te peço o coração E clora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui lhe perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Com você Eu me entregue suas mãos Eu me entregue suas mãos Que me devolva seu amor Agora Com a voz da paixão que faz gritar o coração Chora Chora O meu corpo te procuro e meu desejo Que é você agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a vida Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te peço o coração E clora Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora De cantar essa música que eu gosto de mais a conta Só que pra cantar ela com mais energia Eu preciso de todo mundo com as duas mãozinhas lá em cima Lá em cima Todo mundo Balança Pra lá Pra cá Comigo Comigo Pra cá Vou deixar com você agora tá Tá doendo, é 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 Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não me prova mais tanta ingratidão Mendiguei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Tá doendo, é Tá doendo, é Tá chorando, é Todo castigo é pouco Fale que ia ter troco Tá doendo, é Tá chorando, é Bem feito Bem feito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava mais tanta ingratidão Nem diguei o seu amor Eu fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Canta a força, quero ouvir! Tá doendo é Leocdmoral.com Tá doendo é Bem feito Tá doendo é Tá chorando é Todo cartilho é pouco Tá doendo é Tá chorando é Bem feito Bem feito Oh 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 Obrigado pela presença de todos vocês aqui Tô muito feliz em estar fazendo parte Dessa linda festa pela primeira vez E melhor ainda é poder Chegar aqui no palco e contar com a presença De todos vocês Cadê a turma apaixonada aí? Vambora mais classinho Desculpa se eu te liguei É que esqueci de fingir que não tô nem aí Eu não me acostumei Perdoa a minha estupidez Esquece tudo e vamos sentar outra vez Pra quebrar o fim é o fim Quem não chegou Leocdmoral.com Voltar pra mim esquece Canta forte! Quem não viu! Sim Eu sei que ainda posso te fazer Me aceita novamente é só dizer Que sim Sim Se você quer saber se vale a pena sim Há só mais uma chance Sem você É só dizer sim Pra quebrar o fim é o fim que não chegou Voltar pra mim esquece Voltar pra mim esquece Que passou Sim A única palavra que eu preciso ouvir Te fazer feliz Me aceita novamente é só dizer Que sim Se você quer saber se vale a pena sim Vai confiar em mim Um dia você vai me procurar Um dia você vai saber Um dia vou te esquecer Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que amor que você dispensou Que amor que você dispensou Não deu valor Leocdmoral.com Me deixa Me deixa que sozinho vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu Um dia você vai me procurar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amor mais do que eu Ninguém me amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Nunca mais quero te ver Dessa vez é pra perder Mas não esquece que um dia eu te amei Só que você não deu Um dia você vai se arrepender Um dia você vai se arrepender Um dia você vai se arrepender Chorando vai me procurar Um dia você vai se arrepender Um dia você vai se arrepender Saiba aquele amigo confidente Que hoje está muito carente Tanto sentimento É o que eu sinto aqui Nesse momento Se for rolar decepção Por machucar meu coração Fazer o que? Eu tenho que estar preparado Pro que acontecer Em meu amor Confundi a amizade com o amor Você manda pra você Porque eu vou Em meu amor Te prometo algo muito Por amor Viver na casa é o meu amor Me confundi, fiz confusão Fui mal na interpretação Encerrado Era o desejo de ouvir Que tá sem namorado Saiba aquele amigo confidente Que está muito carente Tanto sentimento É o que eu sinto aqui Nesse momento Se não rolar decepção Por machucar meu coração Fazer o que? Eu tenho que estar preparado Pro que acontecer É com você Em meu amor Confundi a amizade com o amor Você manda pra você É porque ele flor Em meu amor Te prometo algo muito duradou Fidelidade é o meu amor Sem te impressionar Sem te impressionar Eu vou deixar você tranquila Decide Decide Mas é isso Que seja pra mim Me envolvendo Confundi a amizade com o amor Você manda pra você Do que ele flor Me envolvendo Me envolvendo Quero sentimento Me envolvendo Te prometo Algo muito Eu não quero mais seu beijo Tem gosto amargo é tão vazio A nossa história era tudo Mas termina aqui É que eu me sinto tão cansado Não sei o que é que deu errado Que sabe eu esteja equivocado Amado por nós dois Sozinho Foi tão lindo o nosso encontro Eu bem quis acreditar Tentei Mas decidi então Tá tudo terminado É com você Já não há outra saída É orgulho indiferente Se não o amor Vai liberta a minha vida Eu não quero mais ferida O meu coração reclama Eu não quero mais seu beijo Tem gosto amargo é tão vazio A nossa história era tudo Mas termina aqui É que eu me sinto tão cansado Não sei o que é que deu errado E sabe eu esteja equivocado Amado por nós dois Sozinho Foi tão lindo o nosso encontro Eu bem quis acreditar Tentei Mas decidi então Tá tudo terminado Foi de vez na minha vida Já não há outra saída É orgulho indiferente Se não o amor Foi de vez na minha vida Eu não quero mais ferida O meu coração reclama Quem gostou faz barulho Gente é o seguinte A gente tem um tempo muito curto Hoje né Mas também a festa Desde de manhã A gente colocou No nosso repertório Aqui algumas músicas Que eu sou Fã incondicional Do Zezé Marga e Luciano Inclusive Brasil inteiro É fã do Zezé Tiago Gramações Hoje eu vi você Com outro alguém Não me acreditei Quase desmanei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacino meu Eu te perdi Nem pisquei Fiquei parado e puro Estado de choque Fiquei surdo Naquele momento Desaborei o mundo Tiago Você tá fazendo Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse Eu vou daria o tempo E trazer a você pra mim Hoje eu vi você Com outro alguém Não acreditei Quase desmaiei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacino meu Eu te perdi Nem pisquei Fiquei parado e muro Estaduja o choque Fiquei surdo Naquele momento Desaborei o mundo Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra ter Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse Eu voltaria o tempo E trazia você pra mim Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Muita falta Se eu pudesse Se eu pudesse Eu voltaria o tempo Se eu pudesse Se eu pudesse Eu voltaria Diário Gravações Me diz aí como é que eu fico agora Se eu idealizei a nossa história Sem um ponto final Sem despedida Agora o que é que eu faço Com os meus planos Você tá destruindo o nosso sonho Pedindo pra sair da sua vida E tudo aquilo que me prometeu Amor tão lindo desapareceu Você só pode tá de brincadeira Confessa que existe outro alguém Só não me diga que eu vou ficar bem Te amo Aconteça o que aconteça Não deu Pra terminar com ela Depois disso tudo O que eu tava fazendo Era um absurdo Trocar meu grande amor Por uma ilusão Não deu Pra ver ela chorando Corpo e cinto a mente Dizendo que vai me amar Eternamente Eu sou a melhor coisa Que lhe aconteceu Agora o que é que eu faço Com os meus planos Você tá destruindo o nosso sonho Pedindo pra sair da sua vida E tudo aquilo que me prometeu O amor tão lindo desapareceu Você só pode tá de brincadeira Confessa que existe outro alguém Só não me diga que eu vou ficar bem Só não me diga que eu vou ficar bem Te amo Aconteça o que aconteça Não deu Pra terminar com ela Depois disso tudo O que eu tava fazendo Era um absurdo Trocar meu grande amor Por uma ilusão Não deu Meu pé era chorando Como se não pede Dizendo que vai me amar Até Leocdmoral.com 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 Acredito que essa moça Se tiver Se tiver Trafos, barracos No sonho O anel Traga que eu prometo pra você Cada dia Lua de mel Se tiver Trafos, barracos Não importa Eu aceito Traga que eu prometo pra sempre te guardar Aqui dentro do peito Dez minutos que eu te deixei em casa Já bateu a tal saudade Seu telefone toca Fiquei com vontade Querendo te ver Eu não consigo ficar sem você Acredito que essa moça ainda me ama Deve estar nesse momento Enrolada na sua cama Vai passar a noite pensando em mim Ficar um segundo sem você tá ruim Sou como um grude, tatu ou chiclete Como um tampinha na garrafa pet Tô decidido Vai acordar com meu pedido Se tiver Trafos, barracos No sonho O anel Traga que eu prometo pra você Cada dia Lua de mel Se tiver Trafos, barracos Não importa Eu aceito Traga que eu prometo pra sempre te guardar Te guardo Sinto teu perfume no ar O lençol no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Leocdmoral.com Aquele amor tão bonito Mas belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Bailando a sua vida Bailando o sabor do vento Machuca Fica sem você Machuca Só a indecisão Machuca 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 O coração Tô com saudade Tô com saudade de você Aqui comigo Primeiro instante de você É um castigo A minha vida A minha vida Se você Tá tão estranha O coração De todo mundo Bate Só o meu alcanho Aquele amor tão bonito Mas belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca Fica sem você Machuca Só a indecisão Machuca 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 Viver por viver Machuca Não ter seu perdão Machuca Não fazer mais paz Do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo É um castigo Viver por viver Viver por estar de você É um castigo A minha vida Se você Tá tão estranha O coração O coração De todo mundo Bate Só o meu alcanho O coração De todo mundo Bate Só o meu alcanho Vamos cantar mais dois Que a gente já tocou Aquele início Tiago Grau Tá doendo é Leocdmoral.com Tá doendo é Bem feito Bem feito Bem feito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava mais Tanto ingratidão Bendiquei o seu amor Foi o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo é Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Fale que é tentou Tá doendo é Tá chorando é Bem feito Bem feito